Ô sargento, diga lá. Seguinte, eu quero saber o que que cê era, cê nasceu já com bigode ou não? Como é? Cê nasceu bebezinho, eu já imagino você com esse bigodão, como que é? Qual é seu primeiro nome? Na verdade eu não consigo me imaginar muito sem o bigode, né? Aí eu imaginar que eu... Como foi tua infância? Olha, eu, na verdade, antigamente, né, na... Eu acredito que até em São Paulo, que eu vejo bastante foto dos antigão de polícia, a gente tinha uma certa cultura dos antigão aí, usar bigode, sabe? É, né? É, então, barba não é permitido na polícia militar? Não pode? Não, só se você tiver em serviço reservado ou nas suas férias e tal, mas não é permitido. A PRF hoje já permite a barba e tal, desde que vem cuidada, mas a PM não. Então a gente deixa o bigodinho e tal, e nos cursos... Bigodinho não, né? É um senhor bigode. É um senhor bigode hoje, mas é o seguinte, não é pra qualquer um. Mas não, você tinha o bigode menor ou não? Sim, não, o meu já é meio exagerado faz tempo, mas eu falo que não é pra qualquer um, vou dizer pra você por quê. É que antigamente, tem o regulamento, ele permanece até hoje, ele não pode passar do canto da boca... Tem assim, especificado? Esse meu bigode aqui, por exemplo, se hoje eu tiver na ativa e colocar uma... Eu, sargento faúrus no Paraná, porque tem trajetória. O pessoal, respeita a tua história. O novato foi colocar, o coronel, é, e o bigode tá fora do padrão. Como de fato, teve duas pessoas que cobraram de mim na minha história. Um coronel e um tenente. Mas, com todo respeito, eu... Conseguiu peitar. Peitei, falei não. Teve um tenente que quis peitar, e eu tava em outra companhia, e eu falei assim, ah, mas o meu comandante nunca cobrou, que era o capitão, na época, capitão Carlos, e o capitão era a linha dura. Aí o tenente, eu falei, quem que é o seu comandante? O tenente falou pra mim, eu falei, capitão Sebastião Carlos Fernandes. Mas ele falou, então, deixa quieto. Ah, é, já? Então, deixa quieto esse bigode. Então, quer dizer, tava autorizado, né? Aí o coronel, uma vez, falou, esse bigode seu tá fora de padrão. Eu falei, sim, senhor, eu vou providenciar. E quando eu via ele, eu corria dele. E o bigode continuou até hoje. Então, eu tive que tirar o bigode, quando você faz curso. Sei. Eu fiz curso sargento 98, 99. Minha turma começou em setembro de 98, terminou em abril de 99. Então, nesse período, eu tive que ficar sem o bigode. E depois disso, então, até hoje ele permanece.